Olá pessoal, passando aqui de novo para, desta vez, tocar nessa guitarra arpia que eu fiz recentemente. Vamos ver como é que ela se comporta com uma música romântica, mas com um pouquinho de distorção. A música romântica, mas com um pouquinho de distorção. A música romântica, mas com um pouquinho de distorção. A música romântica, mas com um pouquinho de distorção. A música romântica, mas com um pouquinho de distorção. A música romântica, mas com um pouquinho de distorção. A música romântica, mas com um pouquinho de distorção. A música romântica, mas com um pouquinho de distorção. A música romântica, mas com um pouquinho de distorção. A música romântica, mas com um pouquinho de distorção. A música romântica, mas com um pouquinho de distorção. A música romântica, mas com um pouquinho de distorção.